Cadê a nação, Bela Tchau? Quem tá com esse grito de Bela Tchau entalado na garganta? Empieza o matriarcado. E aí, pessoal? Eu sou o Fepinedo e o take do dia dessa segunda-feira é sobre La Casa de Papel. A terceira temporada da série espanhola chega a Netflix nessa sexta, dia 19 de julho, e parece que a produção tem uma surpresinha para os fãs brasileiros. Pode comemorar que esse momento é nosso. Em entrevista ao portal da Variety, o criador da série, Alex Pina, contou alguns detalhes sobre a próxima temporada e confirmou que a Cidade Maravilhosa vai dar pinta em um dos episódios. E parece que vai ser um momento do tipo, piscou, perdeu. Depois de Tóquio, Rio, Nairobi e companhia se tornarem famosos por virarem um símbolo de resistência anticapitalista, o seriado vai trabalhar com a ideia de que o grupo acabou influenciando protestos e movimentos ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Na cena, o grupo estará todo reunido na Itália para mais uma missão e o professor vai ter um momento palestrinha, exibindo um slideshow com vários movimentos que se inspiraram na ação dos ladrões espanhóis. A sequência traz grupos no Rio de Janeiro, em Buenos Aires e até mesmo na Arábia Saudita, todos usando aquelas máscaras infames do Salvador Dalí ou até mesmo os macacões vermelhos. Nesse clipe, o diretor Pina também teria incluído imagens reais de cada um desses lugares. E aí, a vida imita a arte ou a arte imita a vida, caro internauta? Como já mostrado no trailer de divulgação da nova temporada, Rio será capturado pela polícia e o grupo liderado pelo professor vai ter de se reunir novamente para resgatá-lo. A novidade é que, ao contrário das partes 1 e 2, dessa vez a produção teve asas maiores para voar, digamos assim. Em Porto e ao Claro, o orçamento da série aumentou muitíssimo. Não sei por que eu fiz essa mão aqui, porque essa mão é de italiano. A Netflix não divulgou números oficiais, mas segundo a Variety, a temporada 3 de La Caça de Papel pode entrar para a história como a série mais cara da TV espanhola. A produção contou com uma variedade maior de locações, além de um tempo maior de produção também, o que tornou cada episódio mais caro. Segundo o diretor, isso deu muito mais possibilidades para a série. Olha o que ele disse, La Caça sempre foi muito claustrofóbica. Nós pensamos que a abertura da terceira parte deveria ser diferente. Estamos sempre procurando um ângulo inesperado para o público. Vale lembrar que as temporadas 1 e 2 de La Caça de Papel foram filmadas em apenas 14 dias e agora a produção levou em torno de 21 dias apenas para a parte 3, que vai contar com 8 capítulos na Netflix. E aí, estão ansiosos para maratonar a próxima temporada de La Caça de Papel? Eu adoro falar em espanhol esse nome, gente. Querem reencontrar Berlim ou preferem que ele fique onde está? A gente quer saber a sua opinião aqui nos comentários e aproveita para marcar o seu amigo ou amiga que vai cantar Bela Tchau com emoção junto com você. Aproveito também para mandar um beijo para a galera do Cadê Amanda, porque amanhã ela está de volta. Um beijo e tchau, tchau, tchau. Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau.